E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhada no tutorial do macaque em pé com giro de mão. Eu já tenho o tutorial do macaque em pé aqui nesse link. Dê uma olhadinha antes de você tentar fazer esse movimento. Vamos lá! E aí galera, vocês já deram uma olhada no vídeo. Preste atenção na posição dos braços, a perna, aonde que eu estou girando para facilitar. Eu não vou entrar muito em detalhe no macaque em pé porque eu já tenho esse tutorial, se vocês quiserem me dar uma olhada. E sugiro que vocês estejam bem confiantes no macaque em pé para tentar esse movimento. Eu vou começar com a entrada da armada, mas aqui tem a vontade, o que vocês preferirem fazer para começar o macaque em pé. Vai ser a mesma coisa, não vai mortificar a perna. Então vamos lá! Eu vou ir para a minha direita, o braço que eu vou pôr no chão vai ser meu braço direito. E a perna que eu vou começar o macaque em pé vai ser a perna esquerda. Vou começar a armada, passo a perna direita, começo a armada aqui, deixo um pouco de espaço para as duas pernas para você poder chutar a perna esquerda. Assim que a perna subir, que eu encostar minha mão no chão, meu braço direito no chão, eu já vou começar a forçar o giro. Tem duas maneiras que vai te facilitar a girar. Na hora que eu fecho a perna, minha perna direita encosta com a perna esquerda e olhando por cima do ombro que você vai pôr no chão. No caso vai ser meu braço direito, então vou olhar por cima do meu ombro direito para começar o giro. Uma vez que você girar, tenta deixar tudo fechado, as pernas juntas, o braço colado aqui na cabeça, até você terminar o giro. Uma vez que eu abri minhas pernas, um baladinho meio que eu vou estar no giro, eu vou perder o impulso. Então vamos lá. Perno direita, perna esquerda. Deixou espaço, e chuta, e tenta manter as pernas juntas para parar, para girar o movimento. Na hora de terminar o movimento, vai variar um pouco, depende da quantidade de giro que você faz. Às vezes a gente gira muito mais do que a gente está esperando. Então, naturalmente, a gente termina nessa posição, tentando não cruzar as pernas. Mas se acontecer de você cair com a outra perna, terminar o giro um pouco mais tempo ou mais tarde, não faz diferença. Se você terminar com a carna assim, é só você adaptar para você continuar a sua agenda e o seu outro movimento. Então, os pontos principais desse movimento é girar o ponto da parte da mão. Assim que eu subir a primeira perna, tentar trazer a perna e deixar junto, o máximo que eu puder, e travar, e olhar por cima do ombro, e travar o corpo todo para você continuar girando. Conforme você for praticando, você vai adquirir mais velocidade para girar mais vezes. E aí, galera, esse foi o tutorial do Macaca em pé com giro de mão. Espero que tenha ajudado. Dê uma olhadinha nos meus outros tutoriais na minha página do Capoeira Flow. E também, outra opção é dar uma olhada nos meus DVDs. Tem tutoriais como este, até movimentos mais avançados. Você pode encontrar lá. Para você adquirir o DVD, é só dar uma olhadinha na página do Free One. Eu vou colocar o link na descrição. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Valeu! E aí Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima. Fique à vontade para dar uma olhada e até a próxima.